Um assunto que promete dar muito o que falar e que na verdade já está dando muito o que falar tem a ver com a parceria entre a Red Bull e a AlphaTauri, que deve se estreitar durante essa temporada de 2024 e tem deixado algumas equipes preocupadas. Afinal, essa parceria pode significar que teremos 4 carros praticamente idênticos da Red Bull no grid, o que sendo esse o carro mais dominante atualmente, explica as reclamações. Até me conte o que você pensa, acha que essa parceria é correta? Ou a troca de informações deveria ser mais bem fiscalizada daqui pra frente? Bom, a principal equipe que tem se manifestado é a McLaren, se colocando totalmente contra uma mesma empresa a ter duas equipes no grid. Mas por outro lado, o diretor técnico da Mercedes, James Allison, falou ao site motorsport.com sobre se eles, na Mercedes, tem preocupações com essa parceria e o que ele pensa da troca de informações entre duas equipes. Onde ele foi bem direto em dizer que não sabe ao certo qual a relação das duas equipes atualmente, mas que conhece muito bem as regras da Fórmula 1. E de acordo com as regras, nenhuma equipe pode transferir propriedade intelectual para a outra do grid, tendo apenas um número limitado de peças que podem ser compartilhadas sem violar esse regulamento. Dessa forma, Allison acredita que a regra proíbe qualquer troca de informação entre duas equipes, principalmente se forem informações técnicas, algo que uns anos atrás era bem menos pesado. E devido a isso, o diretor afirma que esse assunto não tem preocupado eles na Mercedes, já que confiam que as regras serão aplicadas nesse caso e que a Red Bull não vai procurar brechas para fortalecer a Alpha Tauri a partir de agora.